A Treyarch está trabalhando no Modern Warfare 2. Na verdade, eu chutaria que ela está trabalhando no Warzone 2, que está meio que junto com o Modern Warfare 2, né? Então, indiretamente, ela está trabalhando nele, mas ao mesmo tempo é outro projeto, porque é o Warzone 2 e não o MW2. Eu acho que é isso, mas enfim, de qualquer forma, no trailer do MW2, a Treyarch apareceu lá no canto. Junto com praticamente todas as empresas que a Activision tem no bolso. Todo mundo da Activision está trabalhando nos CODs desse ano. Até a Toys for Bob, que até 8, 6 meses atrás fazia Crash Bandicoot, e agora está fazendo Warzone de um tempo para cá. Só que hoje a gente vai falar de Treyarch. A gente vai falar... Porque vocês sabem o que acontece... E a situação é muito complicada. A Activision vem fazendo um tutorial de como destruir o potencial de uma empresa, mas é um nível absurdo. E por mais que eu já tenha comentado isso num vídeo anterior, vamos dar uma atualizada nos pesadelos da Senhorita Três Arcos nos últimos 4 anos. Eita nóis. E aí, galera. Aqui estou eu, Felipe Brasil Game. Bom, hoje vamos falar da Senhorita Três Arcos. E já introduzindo ao assunto. Felipe, eu cheguei agora no canal e eu não manjo tanto dessas paradinhas. Por que é ruim a desenvolvedora Treyarch estar participando do desenvolvimento do Modern Warfare 2 ou do Warzone 2? Particularmente, eu acredito que ela está ajudando no Warzone 2, enquanto o Modern Warfare 2 é a Infinity Ward, no máximo a Raven ali. Mas aí é achismo meu. Qual é o problema da Treyarch estar envolvida nesses games? Não é só mais uma pessoa que vai ajudar? Não tem problema, né? Quanto mais ajuda, melhor. Olha, cara. Eu acho que quanto mais ajuda, melhor... Para o MW2 e para o Warzone 2. Porque para os jogos da Treyarch, ou para jogos que dependem de algo da Treyarch, como, por exemplo, os Zombies do Vanguard, é a pior coisa que se pode fazer. Eu já fiz um vídeo. Vou deixar aí no izinho para quem não tiver visto. Recomendo que você veja ou agora ou no final desse vídeo para você entender um pouco melhor o assunto. Lá eu explico tudo, o perfeito, o básico aí, tá? Eu já estou prevendo que você tenha um conhecimento anterior, mas se não, vê esse vídeo depois. A Treyarch está enrolada desde 2019, porque a Activision foi jogando ela em 30 jogos ao mesmo tempo. Tudo bem, às vezes a Activision mexe na agenda um pouquinho aqui, atrapalha um pouquinho a Sledge ou a Infinity Ward ali, mas é uma coisa besta, é uma coisa de meses, assim, é uma coisa que é normal, é coisa de empresa. Agora, a Treyarch... Meu Deus, vem. Senhoras e senhores, nos últimos 4 anos, a Treyarch esteve envolvida em 5 jogos. Nos últimos 4 anos, 5 jogos. 4 anos, 5 games. 4 anos, 5 obras eletrônicas. De 2018 para cá, a Treyarch esteve envolvida em Black Ops 4, Black Ops Cold War, Vanguard, Modern Warfare 2. Por enquanto, vamos contar com o Modern Warfare 2. Eu acho que é o Warzone 2, mas vamos, por enquanto, contar com o que eles estão nos informando. E por último, mais ou menos importante, é claro, o próximo code da Treyarch, que é o que tudo indica, segundo rumores, será lançado em 2024 e com certeza ela já está desenvolvendo. São 5 games, sem contar a participação do Warzone, que é uma parada à parte que eu nem acho tão legal a gente contar, porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, no início não era tanto assim, mas hoje em dia, todas as empresas da Activision estão no Warzone. É uma parada meio que igualitária para todo mundo, tá ligado? É claro que assim, a Raven Software é a que mais carrega o Warzone nas costas e a empresa que mais está envolvida, ela é praticamente a principal responsável, é a que faz as postagens, tá ligado, nas redes sociais. 50, 70% do Warzone hoje é Raven, mas todas as empresas têm algum dedinho ali. Então não vamos considerar tanto isso. E se a gente não considerar Warzone, a Infinity Ward nos últimos 4 anos trabalhou no Modern Warfare de 2019 e agora no próximo Modern Warfare, que vai ser lançado esse ano, o 2. A Sledgehammer trabalhou no Vanguard e teve uma leve palinha ali que ela ajudou no Cold War, lançou umas 3, 4 arminhas no World War 2 e teve um code que ela estava fazendo ao lado da Raven lá em 2020, que ela estava ali uns 15, 20% do projeto sendo concluído, mas deu um problema, uma divergência, alguma parada e a Sledgehammer saiu do projeto e nessa ela saiu do projeto e começou a fazer o Vanguard. Então assim, a Sledgehammer ela já é bem diferente da Infinity Ward, vocês podem perceber como eu estou comentando aqui, que nos últimos 4 anos a Infinity Ward é disparada. A empresa que está mais tranquila, está mais estabilizada, ninguém atrapalha ela, a Activision meteu o louco para cima dela e a Infinity Ward é merecedora disso, porque lá em 2009, 2010, quem manja, manja, a Infinity Ward foi destroçada pela Activision. A Activision fez um monte de cagada que atrapalhou e muito o desenvolvimento do Modern Warfare 3, vixe, um rolê desgramento. A Sledgehammer já é uma empresa que está um pouquinho dividida em mini projetinhos, assim, ela está totalmente focada no Vanguard, só que ela já teve um dedinho aqui e um dedinho ali, mas é coisa besta, tá ligado? E já a Treyarch, ela está envolvida em 5 projetos de maneira pesada, de maneira incisiva. Ela fez o lançamento e o pós-lançamento do Black Ops 4 inteiro, porque o jogo é dela. Ela fez o lançamento e o pós-lançamento do Black Ops Cold War inteiro, porque o jogo é dela. Ela fez os zombies do Vanguard inteiro. Eu não sei o que ela está fazendo no Modern Warfare 2, o envolvimento pode ser pesado ou não, ficamos no mistério. E, ao que tudo indica, ela está fazendo um novo COD inteiro para 2024. E, bom, acho que eu não preciso ficar explicando tanto o quão isso é nocivo para a qualidade final dos games da Treyarch. A Infinity Ward consegue fazer de boa, ninguém está atrapalhando ela. A Sledgehammer consegue fazer de boa. Ela teve que ajudar um pouquinho aqui ou ali, mas, assim, claramente é uma substração, uma parada que eles devem ajudar ali em um mês. Com a Treyarch, são projetos grandíssimos, de longo prazo. Em 2019, a Treyarch trabalhou em todas as DLCs de Black Ops 4 e no desenvolvimento de Black Ops Cold War ao mesmo tempo. Lembrando que, para quem não sabe, Black Ops Cold War foi um game praticamente feito em um ano. Lembra daquele game da Sledgehammer com a Raven que ela abandonou lá de 2020, então? Depois que a Sledgehammer saiu e não sabemos o motivo disso até hoje, a bucha sobrou para a Treyarch, que teve que pegar as poucas coisas prontas, o que tinha ali, e tentar fazer algo em cima. Isso se ela realmente utilizou, ela pode ter descartado tudo. No ano de 2020, a Treyarch continuou trabalhando no Cold War, tentando o mais rápido possível terminar o jogo em meses, já que no final do ano ele ia lançar. Em 2021, a Treyarch trabalhou no pós-lançamento do Black Ops Cold War DLCs e tudo mais, ao mesmo tempo que trabalhava no Zombies de Vanguard. E talvez, também, ao mesmo tempo que trabalhava em Modern Warfare 2. E agora, em 2022, a Treyarch continuou fazendo algumas DLCs para a Black Ops Cold War. Sinceramente, eu não acho que é porque ela quer, porque tempo livre é uma parada que ela não tem. Acredito eu que, como o multiplayer do Vanguard não teve aquele feedback que a galera gostaria, que a Activision gostaria, eles pediram para fazer conteúdo para o Cold War, porque tinha uma galera que voltou. Ao mesmo tempo que esse conteúdo do Cold War é produzido pela Treyarch, ela faz os Zombies do Vanguard. Ao mesmo tempo, ela está trabalhando no Modern Warfare 2. E, nesse momento, ela deve, sim, com certeza, estar trabalhando no próximo COD dela. Neste ano de 2022, a Treyarch passou por quatro jogos. Passou, não. Está passando. Nesse ano, em variados momentos, está sendo lançado conteúdo para a Black Ops Cold War, para os Zombies do Vanguard, o Modern Warfare 2 vai chegar daqui a pouco, o próximo COD da Treyarch deve chegar daqui a dois anos. Isso é triste, cara. Isso é triste. Demais. Porque, poxa, cara, imagina qual é o potencial de um game dessa empresa se ela tivesse total foco apenas no game dela. Ah, Felipe, mas a Infinity Ward teve tanto tempo para focar nos Modern Warfare 2 e eu não sou tão fã deles. A Sledgehammer teve mó tempão para fazer o Vanguard e eu não sou tão fã dele. Nada assegura que a Treyarch, de bobeira, totalmente focada no projeto único dela, ia dar certo também. Olha, mano, eu não sei, porque a gente não sabe realmente o que ia acontecer. Mãe de now, eu não sou. Só que assim, peguem os CODs de 2010 a 2018. Ou seja, CODs de antes da Treyarch começar a se envolver nessa loucura. De 2010 a 2018, os CODs que mais davam certo com o público eram CODs da Treyarch. Eram os que mais vendiam, os que mais tinham aprovação, e isso não é uma opinião. Não estou dizendo que você é obrigado a gostar dos CODs dela, mas eu estou dizendo que a massa, a grande massa de público se interessava por esses jogos. Seja por Zombies, seja por Multiplayer, talvez até por campanha, só que esse período 2010 a 2018 só teve três campanhas da Treyarch. Duas campanhas realmente boas, realmente adoradas pela galera, então eu acho que não é tanta gente que vem por esse lado. Praticamente foi a campanha do BO1 e do BO2, porque a do BO3 não foi desejada, não pegou legal, a galera não gostou. A Treyarch se perdeu legal no quesito campanhas, assim. A última campanha realmente da hora que ela fez foi a do BO2. A do BO3 eu não curto, eu sei que ela tem uma ideia, tem uma pegada, ela tem motivo pra ela ser daquele jeito, mas eu acho que não ficou legal. BO4 não tem e a do Cold War não é a Treyarch. Lembre-se que quem fez a campanha do Cold War foi a Raven. Treyarch não tem nada a ver com aquilo. Justamente porque a Treyarch estava tão atolada nesses últimos anos que não ia dar tempo dela fazer uma campanha. Pra vocês entenderem o nível da parada. A Treyarch no Cold War, pra quem não lembra, só fez zombies e multiplayer. Enfim, indo pro que eu tava falando. De 2010 a 2018, os codes que mais deram certo foram os da Treyarch. Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. E Black Ops 4, inclusive, tinha tudo pra dar certo, mas parece que eles escolheram aquele jogo pra colocar as piores decisões de mercado do planeta Terra. Muito dos motivos pelos quais o BO4 foi uma loucura de qualidade bizarra e tudo mais, foi o blackout que a Treyarch fez as pressas e aí é culpa dela mesmo. Isso é culpa dela. Isso não tem o que falar. O que aconteceu no lançamento do BO4 é culpa da Treyarch. Porque tudo que aconteceu durante o desenvolvimento do BO4, cara, teve vários capítulos, teve várias loucuras ali, que foi tudo única e exclusivamente acontecido por problema, por falta de organização da Treyarch, que foi uma bagunça o desenvolvimento daquele negócio. Mas o lançamento das DLCs pra frente tava tudo ok. E o problema foi pela Activision, envolvendo a Treyarch e vários outros projetos neste mesmo período. Pô, Felipe, beleza, 2010, 2018, BO1, BO2, BO3, show. Mas e as outras empresas? Cara, a Sled Hammer foi Advanced Warfare e World War 2. E assim, eu gosto de World War 2, mas eu sou um palhaço se eu disser que ele foi bem aceito pela comunidade, porque não foi. É isso que é muito importante a comunidade de COD saber diferenciar. É possível sim você não gostar de um jogo, mas saber que ele deu certo, ou gostar dele e saber que teve rejeição. E eu sei disso em relação ao World War 2. World War 2 e a W foram dois CODs considerados medianos, pela grande massa da galera. E a Infinity Ward? Bom, a Infinity Ward passou por grandes problemas em 2010, de 2010 e 2018 também. Ela teve Ghosts, que foi uma chuva de críticas, acho que dispensa comentários. Infinite Warfare, outra chuva de crítica absurda. E olha que eu gosto do IW, gosto muito, não é pouco não. Sem contar em 2011, Modern Warfare 3, que era da Infinity Ward. E assim, hoje, hoje é legal lembrar do MW3. Hoje é moda, o MW3 era incrível. Mas na época, ele era xingado pra caceta. Eu sei disso porque eu tava lá. Hoje, o MW3 é adorado. Mas ele é adorado porque a galera compara ele com os CODs que vieram depois dele, que foram inferiores. Se você compara o MW3 com qualquer COD que veio antes dele, que é o que acontecia na época, você vai entender que tem vários motivos pra galera não ter gostado do jogo na época. É o famoso caso do game, a gente só reclamava porque não sabia o que ia vir depois. Inclusive, o BO4 tá quase se encaixando nessa lista pra mim, velho. Falava mal pra cacete do BO4, não aguentava, achava que tinha um monte de problema. Aí, depois do MW, do Vanguard, eu comecei a achar ele não tão ruim, velho. E eu sei o quão nocivo isso é. O melhor tempero é a fome, né, irmão? Enfim, cara, a Activision sabia. A Treyarch era responsável pelos lançamentos mais lucrativos ali dos últimos anos até 2018. Então, quando deu a merda no projeto da Sled de 2020, ela simplesmente falou, mano, vamos pegar a melhor empresa que a gente tem e pedir pra eles tentar completar esse bagulho. Porque se a gente pega uma Infinity Ward, que nos últimos anos fez Ghosts e IW, ela não vai ser capaz de fazer isso em pouco tempo. A Treyarch deve ir, não é possível. E assim, a Treyarch foi, ela conseguiu terminar. Só que ela terminou com ressalvas, né? Porque isso atrapalhou o Cold War e muito, atrapalhou as DLCs do BO4 e muito, porque ela tava ocupada com o Cold War. Os zombies do Vanguard tá tendo o primeiro mapa de round com algum easter egg agora, 10 meses depois do lançamento de Vanguard. Cês tão entendendo como isso impacta diretamente? Cê acha que é normal uma empresa que fez só jogo pica? COD 3, World at War, BO1, BO2, BO3, do nada fazer umas DLC muxibenta que nem as do BO4, fazer o Cold War no geral e fazer os zombies do Vanguard daquele jeito, véi? Cê acha que é normal? A mesma empresa, do nada mudar assim, numa virada de ano, bum, ficou ruim. Do nada, bum. Tudo tem um motivo, irmão. Por exemplo, a Infinity Ward, lá em 2009, até 2009, ela era a empresa que carregava a franquia COD nas costas. Ela fez COD 1, COD 2, COD 4, COD MW2, só jogo monstro. Só que em 2009, durante o desenvolvimento do MW2, deu um problema na Infinity Ward, que a Activision não queria pagar os funcionários, tal, e não sei o quê, e metade do estúdio da Infinity Ward saiu. E nessa metade que saiu, tinham grandes mentes. E aí, quando saiu essas grandes mentes, e a Infinity Ward teve que precisar de ajuda de outras empresas, e contratar novos funcionários, e teve que instruir toda a galera lá, qual que foi o primeiro COD que ela lançou? MW3. O primeiro COD da Infinity Ward a ter uma considerável rejeição. Depois, Ghosts. Depois, Infinite. Nunca mais a empresa foi a mesma. A empresa mudou do nada, e teve motivo pra isso. E o que eu tô dizendo aqui neste vídeo, é que a TRIAC também mudou. E tem um baita motivo pra isso. Por isso que eu digo pra galera sempre pisar no freio, antes de achar que a TRIAC tá sendo a pior empresa do mundo, ou de ficar ultra-hypado, achando que o próximo COD da TRIAC vai ser um espetáculo. Irmão, tenha noção do que tá acontecendo, e seja modesto. Não tem condições dela fazer uma parada absurda. Se ela fizer, acabou o mundo, mano. Os cara é ungido. Porque ali no meio, tem gente competente. E não é pouco. Uma das maiores mentes por trás dos zombies, por exemplo, que era o Jason Blandel, justamente saiu na época das DLCs do BO4. Na verdade, acho que foi no final do lançamento de todas as DLCs, porque ele não tava aguentando a pressão. E o cara era uma das maiores mentes por trás do modo zombies. Ele tinha ideias absurdas, cara. Isso afeta diretamente a qualidade dos games dela. Afetou a qualidade de todos os games que eu tô citando neste vídeo. Infelizmente, eu chuto que vai afetar a qualidade do próximo COD dela. Tanto que era pra o próximo COD dela ser lançado em 2023. Mas nessa situação, como ela vai conseguir terminar? Não à toa que tem fortes rumores indicando que ele vai ser lançado só em 2024, o que significaria que 2023 seria o primeiro ano sem um COD anual. Seria a primeira janela, o primeiro intervalo, desde quando a franquia começou. Vocês têm noção disso? E pra mim, pô, cara, pra mim é um pecado, tá ligado? Olha, da mesma forma que eu vivo falando pra vocês que, pra mim, a Infinity Ward é dona das melhores campanhas de COD e a melhor fazedora de campanhas, assim como eu acho a Infinity Ward a melhor fazedora de armas, sempre as armas dela, de toda época, não importa a temática do game, sempre as armas são legais, a movimentação é legal, pra mim, a Treyarch é a empresa mais forte em experiência multiplayer e co-op na franquia, tá ligado? E isso eu não tenho problema nenhum em falar pra vocês, realmente é o que eu acho e eu me divirto muito com os multiplayers e zombies da Treyarch. Tanto que, pra mim, desde 2018, Cold War foi o COD que mais chegou perto de realmente me divertir genuinamente. Pra mim, ele só começou a ficar uma pindaíba a partir da Season 4 ou Season 3, que aí a Treyarch já tava loucona, os malucos já deviam estar desmaiando no estúdio e começou a lançar uns bagulho bizarro. Eu só sei de uma coisa, a melhor coisa que eu joguei em COD desde 2018 foi a Alpha do Cold War. Isso eu não tenho problema nenhum de dizer. Cold War foi piorando conforme o tempo foi passando, velho. Minha opinião, tá? Quem jogou, jogou, mano. Meu Deus, velho, o mapa armado, 20 pessoas, não tinha esse BMM ainda, os lobbies se mantinha, as armas da Alpha não eram pelona ainda. Meu Deus do céu, cara, eu fico até triste de lembrar, mano. A Alpha durou dois dias, eu joguei um dia inteiro, dormi seis horas e joguei o outro dia inteiro, mano. Eu criei bolha no polegar. Não tô zoando, é literal. Eu criei bolha no polegar de jogar a Alpha do Cold War. Meu Deus, sorriso na cara, maluco. Só que nem se compara a como foi no lançamento. No lançamento já tava pior, na Season 2 piorou, na 3 piorou, na 4 piorou. Vixe, Maria. Tudo por causa do SBMM, né, velho? No fim, eu chego à conclusão que a Activision acabou com a melhor empresa que ela tinha na mão dela. Uma empresa que, com pouco tempo, fazendo 20 mil jogos ao mesmo tempo, consegue ainda ser debate e comparação com outras empresas de COD que tiveram muito mais tempo pra fazer seus games. O importante não é se os CODs da Treyarch dos últimos anos são melhores que o Vanguard ou não, ou se são melhores que o MW ou não, ou se vão ser melhores que o MW2 ou não, mas só o fato de haver, entre os fãs da comunidade, comparações direto, recorrente, frequente de jogos da Treyarch com pouco tempo de desenvolvimento contra esses outros jogos com bastante tempo de desenvolvimento já mostra que a empresa não é brincadeira. Eu só queria muito que eles simplesmente deixassem a Treyarch parada e, mano, faz ela lançar um COD gigante lá pra 2026 e deixa ela, velho, tá ligado? Deixa a menina trabalhar. Porque se ela fizesse algo como na época do BO3, na época do BO2 hoje, cara, ia ser surreal. Mas não tem o que fazer. No fim, todo mundo precisa receber seu salário, todo mundo precisa receber seu pagamento, a Treyarch não pode parar de trabalhar, senão ela para de existir, e ela tem que receber as ordens da Activision. E não tem o que fazer. Esse é o mundo corporativo, esse é o mundo das empresas, esse é os enterprises, né, mano? E se a Treyarch simplesmente falar não, Activision, não quero, acabou a empresa, acabou tudo. Dissolve o departamento. Aí o estúdio inteiro da Treyarch se junta. Não, beleza, o estúdio da Treyarch vai sair da Activision, show. Tá todo mundo junto, todo mundo junto, não tem problema nenhum. Aí os caras viram uma empresa indie, que já não tem mais uma empresa gigante pra bancar. Aqueles caras da Infinity Ward que eu falei que saíram em 2009, metade dos caras, eles saíram de lá e foram pra EA pra fazer Titanfall. Titanfall foi um sucesso? Sim. Mas você acha que Titanfall diz banca COD? Nunca, cara. Financeiramente eu tô falando, tá? O que vocês acham sobre isso? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Os membros do canal tão passando aí na tela, muito obrigado por sempre apoiarem o canal. Deixa o like no vídeo antes de sair, mano, isso ajuda demais, beleza? E se você curtiu o vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sino pra não perder outros vídeos como esse, beleza? E cuidado se tiver fanboy de empresa aí nos comentários, viu? Galera, é meio doida. Um vai falar que eu só falo bem da Treyarch, o outro vai dizer que eu falei mal da Treyarch porque eu reclamei do BO4 e do Cold War. Um vai falar que eu só falo mal da Infinity Ward, outro vai falar que eu só falo bem porque eu elogio a campanha e as armas dela. E assim a internet vai se seguindo, né? Vou ficar por aqui, é isso aí, galera. Valeu e fui. Réu. Uau. Uh.